O fluxo do tempo é imparável e ele nos ensina que sonhos não morrem, eles apenas adormecem na nossa alma. Em One Piece, o despertar disso vem da convergência de diversas vontades únicas, ambições cada qual com suas nuances. Quando você pega pra olhar os poderes de lendas do passado, se surpreende com o que eles podiam fazer. Roger e a mistura de três haki supremos com sua espada, arma branca e o poder de destruir o mundo. Shiki com uma akumonomi tão absurda que foi banida da série por enquanto e no meio deles um punho. Garp, um homem normal que não é uma aberração como o Big Mom ou mesmo o Kaido com suas peles duras. Garp até foi cortado por Morgan, mão de machado no início da série enquanto ele tirava um cochilo. Mas como Garp consegue caminhar entre esses monstros e acima de tudo causar calafrios em algum deles? Isto é finalmente revelado. Quer saber a origem do punho mais brutal de todo One Piece? Então se liga o que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dando o Fuzari que faz o vídeo pra vocês, pra que vocês estão? Tão bem né, que episódio foi esse? Belíssimo, muito bem animado. Digno de uma das lendas de One Piece. Garp é um dos personagens mais amados por todos nós e finalmente descobrimos por que. Lendas do passado e mesmo atuais temem um clash direto contra o punho. A origem da força de Garp finalmente é revelada e ela é absurda. Assista até o final, esse vídeo tá muito legal. Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota. Se gostar, até peço pra você escrever. Agora se é da pior geração, já sabe o procedimento. Bala de canhão, soco no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre O Piece, viu? Então vamos lá meus amigos, nosso episódio começa na base G1 da Marinha. E pra uma curiosidade geográfica, essa base é a nova Marineford que está na entrada do Novo Mundo atualmente. Após os eventos da guerra de Marineford, a base trocou de local com o quartel general da Marinha. Já que o novo almirante de frota Sakazuki desejava ter um quartel general no mar. Onde os quatro imperadores estavam para desafiar o seu domínio na segunda metade da Grande Rota. Vemos Brunil que está mostrando a Django e Fubori. As ruínas de dois enormes navios de guerra. Brunil explica que eles são sacos de navio de guerra. São como sacos de areia, saco de pancada. Mas ao invés de areia, é um navio de guerra. O Garp usou eles para praticar os seus socos. E há dois navios, porque um deles foi usado por Aokiji. A força desses heróis não era natural. Que da hora isso. Eu gosto de ver que essa é a rotina de Garp desde o começo até os dias atuais. Ele é basicamente um netero do mundo de One Piece. Só que ao invés de 10 mil socos por dia para agradecer, como netero, ele dá 10 mil socos para liberar a sua energia. Explica diversas coisas, né? Sua alcunha. Por que ele é chamado de O Punho? E claro, porque ele é o ápice da força bruta de One Piece. Ele joga balas de canhão como se fossem pedrinhas em um lago. E para mostrar que o Garp não é brincadeira, vamos para Ratnozu. A ira dos piratas no tempo atual. O Garp ainda está lutando contra os piratas do Barba Negra. E ele casualmente jogou o San Juan Wolf no mar. É uma cena muito boa. Ele jogou, galera, o San Juan Wolf, que é um personagem colossal. Fala a verdade. O cara é maior que a ilha. E olha só, por a curiosidade da fruta do San Juan Wolf, ele pode andar no mar, tá? Desde que ele deixe metade do corpo fora da água, tá galera? Essa regra é para qualquer usuário de Akuma no Mi. Mas agora como ele foi derrubado, a única forma de tirar ele dali é guinchando ele. E talvez com o Avalo Pizarro usando a fruta da ilha depois dos confrontos. Vascoxote com sua fruta alcoólica confirma os ataques que eu achei que fossem acontecer. Ele cria um tanque de fogo ao combinar chama com a sua fruta alcoólica. Mas o Garp bloqueia esse golpe usando os corpos dos piratas do Barba Negra como um escudo. E logo em seguida lança eles com verdadeiras bombas em chamas queimando a cidade. Inclusive o Garp ele nomeia a técnica, é bola de fogo pirata. Causando mais destruição na ilha. Os piratas do Barba Negra querem evitar mais destruição por conta da ira de Titi. E é legal eles se perguntando por que Garp não se importa com os números deles. Isso aqui é muito, muito bom galera. Porque remete muito ao capítulo zero, tá bom? Para quem não sabe o capítulo zero é um capítulo canônico oficial feito pelo Oda. Quando lançou o filme Strong World. Esse capítulo se você não viu vale muito a pena porque ele conta um pouco os eventos da execução do Roger. O Shanks montando a tripulação, nascimento da Kuna, Shiki Leão Dourado. O confronto dele com o Garp e com o Sengoku. Dá um confere, esse capítulo ele é muito bom. Mas voltando né, isso aqui remete bastante a esse capítulo zero. Porque lá temos Shiki Leão Dourado, uma das lendas. Que acabou atacando Marineford por conta da prisão do Roger. E a sua luta contra o Sengoku acabou reduzindo Marineford a ruínas também. Então assim, se o Garp não se importa com Marineford caindo em ruínas. Não vai se importar com a ilha de Ratnozu né. Podemos ver que o navio que transportava os membros e prisioneiros da SWORD. Já está ali na costa né. Apenas o Garp, o Kobe e o Príncipe Gruz estão lutando contra a ilha toda e sozinhos. O Gruz pergunta ao Garp se ele também é o futuro da marinha. E é bem legal que mostra que o Garp realmente vem inspirando esses jovens marinheiros a superar a velha geração. Eles se preparam então para partir porque piratas continuam brotando de todos os lugares. E aqui uma curiosidade legal para vocês guardarem. Vocês devem ter notado as coisas de não parar de sair piratas. Ou se cutucar essa ilha milhares de piratas vão sair em algum desses diálogos. Isso aqui é uma brincadeira com o nome da ilha. Ratnozu significa colmeia em japonês. E por isso piratas surgem como abelhas saindo de todos os cantos. Para ficar mais legal, a colmeia que o nome sugere não é uma normal. E sim é uma gíria para alguém cheio de buracos de bala. E fica parecendo uma colmeia. Muito legal esse nome. A Okiji se levanta após o último ataque de Garp. E o vovô diz para o Kobe e o Príncipe Gruz para correrem. Enquanto ele para todo o exército pirata sozinho. Kobe acaba vendo ali uma mulher sendo atacada por um pirata e tenta ajudá-la. Porém Kobe descobre que ele foi enganado por esses piratas bucaneiros. Pois a mulher também é uma pirata. Só que eis que surge Shiryu em forma invisível. E ele está prestes a esfaquear o Kobe. Mas o Garp nota e bloqueia a lâmina. Que apunhala o seu corpo em uma cena simplesmente genial. E muito semelhante ao que aconteceu com Barba Branca e Squad. Lá em Marineford. E vamos lá galera. Essa cena aqui ela é muito interessante e pode gerar alguma discussão. Para quem gosta de pegar essas nuances das cenas. Sinceramente eu estou bastante confiante de que a fruta da invisibilidade. E por lógica deve tornar seu usuário quase indetectável. Até mesmo para o haki de observação. Porque caso contrário ela é completamente inútil no novo mundo. Não funciona muito bem. Sabe aquela pergunta sobre a fruta do Bartolomeu? Se a barreira do Bartolomeu quebra ou não com algum tipo de ataque? Bom, uma barreira não deveria se quebrar. Senão é inútil. E a fruta da invisibilidade deveria realmente permitir que ele suma completamente. Tornaria ela muito mais letal. Porque daria menos tempo de reação durante uma luta. E explicaria porque o Shiryu escolheria de bom grado essa fruta. Ao invés de outras obviamente mais poderosas. Como Absalom também conseguiu se esguerar por todo o novo mundo. Não é verdade? Como ele inclusive conseguiu atacar furtivamente Garp aqui. Porque a fruta possivelmente é indetectável. No mínimo. É impossível de se notar. A menos que você esteja procurando ativamente por ele. Shiryu poderia ter usado isso para se esgueirar perigosamente perto. A ponto do seu alvo. Quase não ter tempo de reação contra o seu ataque furtivo. E eu acho que é o que aconteceu nesse ponto aqui. É porque o Garp estava focado bastante aqui no Aokiji. Que estava na frente dele. E Haki, principalmente de visão futura. Requer bastante foco. Até dá para você notar o que acontece nos arredores. Mas geralmente você está focado no seu inimigo. Lembra que mesmo o Katakuri com visão no futuro. Ainda deixou o quadro da Madre Carmel ser quebrado. Então você inclusive pode mudar o futuro. O Shanks não impediu o Kid de destruir a sua frota. Quando viu o futuro dele obliterando tudo. Você só precisa agir no momento certo para alterá-lo. Eu gosto que o anime amplia bastante essa cena. Porque deixa bem claro que o Garp viu o Kobe tomando esse golpe. Então ele interveio. E uma coisa é certa. O Garp não foi pego de surpresa. Foi pego em cima da hora. Mesmo sendo talvez um plano do Shiryu ferir a lenda inicialmente. Ele focou totalmente no Kobe. Para fazer o Garp se mover aonde ele queria. É como o Shanks perdendo o braço para o Rei do Mar. Garp então agarra o Shiryu. Joga no chão. O Shiryu está bem ferido. Mas rindo. O Kobe pede desculpas ao Garp. Mas o vovô diz que o objetivo de Shiryu era pegá-lo desde o início. E com isso Garp está enfraquecido. Temos então todos os piratas do Barba Negra que continuam a atacá-lo. E então temos uma grande bomba. Que de acordo com a Cross Guild. A recompensa de Garp vale atualmente 3 coroas. Ou 3 bilhões de berries. É a mesma quantia que todos os almirantes da marinha. E eles querem pegar essa recompensa. Mas a Okiji intervém. Somente ele pode lutar contra o herói. E temos então um flashback muito bom. Onde vemos a primeira vez que o Garp conheceu a Okiji. Não temos o tempo aqui. A linha temporal. Mas o Garp parece muito jovem. Sua versão que aparece no incidente de God Valley. O jovem Okiji pediu a Garp para ser seu discípulo. Mas o Garp disse ao novato para ir treinar com seus instrutores da marinha. Essa fala também é muito legal. Porque o Garp aqui talvez tenha falado sobre Zephyr. Para quem não conhece ou lembra. É o almirante do filme Z. Que é dito por ter treinado os 3 almirantes. Kizaru, a Kainu e a Okiji. O instrutor da marinha. Oda flerta aqui com esse instrutor realmente surgindo. Pode ser o Zephyr. Que é um personagem não canônico. Mas meu personagem favorito de todos os filmes. E um grande detalhe na fala do Garp. Quando a Okiji pede para treinar ele. Fala não roube minha liberdade. Obviamente sendo apenas grosso. Mas é uma fala muito reveladora. Quando você lembra do Luffy e a sua busca. A Okiji se recusou. E tentou imitar então o Garp socando os navios de guerra com ele. Garp e a Okiji tinham uma regra especial. Eles nunca usaram Haki ou habilidades especiais. Quando estavam socando esses navios. E aqui uma coisa que o mangá acaba fazendo melhor do que o anime. É que com o passar dos dias pelo mangá. O soco de Kuzan. Ele torna-se cada vez mais forte. Só que você vê isso pelo som. O som fica tão alto quanto o do Garp. É uma belíssima cena ali pelo mangá. Porque o Oda ele vai aumentando gradativamente o som dos socos. Para nos mostrar como ambos estavam equiparáveis na potência. Eu adorei inclusive que o Oda adicionou essa regra de não usar Haki de armamento. Torna muito mais hardcore o treinamento. E acho que isso também pode ser revelador. Mesmo sem Haki. Garp é de primeira linha em poder bruto. E é o que eu gosto de dizer. Força bruta só não resolve quando é pouca. Combine isso. Com super Haki de armamento. Essa força bruta vira um impacto galáctico. O Garp é insano de forte. Inclusive essa é a resposta de porque ele estava tão confiante de enfrentar toda a ilha de Hathnozu sozinho. É legal que o Aokiji ele parou esse treinamento quando virou Almirante. Mas o Garp continuou até os dias atuais. Ele é um netero do mundo do One Piece. E quando até mesmo socar navio de guerra não foi suficiente. Ele foi fazer o que? Socar montanhas para lutar contra o Don Tinja. Com o tempo Garp foi se aproximando mais da Aokiji. Ele até reclamou da sua família para o jovem Almirante. Tanto Dragon quanto Luffy. Mostra uma conexão bem pessoal aí entre mestre e aprendiz. E por isso eu digo que essa é uma luta muito legal. Mas também muito dolorosa de se ver. A Aokiji conseguiu nivelar os socos do Garp. E uma coisa curiosa né. Ficamos sabendo que o Aokiji é discípulo de Garp. Só que se formos lá no capítulo 0. Também descobrimos um outro discípulo. Mas ao que parece sobre os cuidados de Tissuru. Que vocês sabem. Faz parte do trio monstro da marinha ao lado de Garp e Sengoku na era antiga. E se você se perguntar quem era essa figura. Bem é o próprio Akainu. Agora uma confirmação boa aqui. Diz que seu filho se tornou um revolucionário. Então esse episódio basicamente confirma que sim. Dragon é filho de Garp. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que ainda teorizam que o Dragon pode ser filho de Rox e Zibak. Por conta da semelhança das silhuetas. Tinha toda aquela coisa do Garp nunca ter chamado diretamente ele de filho. E sim de pai de Luffy. Por fim o Oda confirmou. Beleza? E essas cenas são muito boas. Adoro a ideia do Garp aqui socando né. Para liberar o estresse. Meu filho se tornou um revolucionário. O que significa que eu tenho que proteger os dragões celestiais dele. O que ele faz? Ele passa seu cara na vida de guerra por horas a fio. Para liberar essa fúria. De volta ao presente. A Okiji cobre a mão com uma técnica nova chamada Ice Glove. Só que o Garp e o Kuzan socam os rostos um do outro com Haki. Criando uma enorme explosão. E que cena temos aqui né meus amigos. Esse episódio é belo demais. A colisão cria uma verdadeira implosão de Haki né. Porque nunca vimos isso acontecer. E os dois são jogados longe pela colisão de socos. Que um dia afundaram cascos de navio de guerra. A Valo Pizarro traz dois braços enormes da ilha com seus poderes. E agora está prestes a esmagar o navio de Garp. Que estava no mar. E também o próprio herói lendário. Essa fruta da ilha é insana. Qual chapéu de palha pode lutar contra isso? O Zoro de novo por conta da sua luta contra a Pica. Lembrando que o pôster do Frank é o Sunny né. Eu adoro a ideia de que ele pode fazer um robô ensolarado. E pode ser ele na luta final aí contra a Valo Pizarro. Afinal se Pluton destrói ilhas. E Frank usou as plantas no Sunny. Seria um paralelo bem legal aqui né. Bom no final do episódio. Vemos o Garp caído no chão sangrando. E ele conversa com o Kobe para não entrar em pânico. A justiça sempre prevalecerá. E vamos lá meus amigos. Lembrem que todo o plano do Barba Negra aqui era se tornar um rei oficial em troca de um herói da marinha como refém. E parece-me que embora totalmente não intencional. Especialmente porque Kobe é um membro da Sword e não serviria como troca. Ele pode acabar com o Garp como um prisioneiro para negociar. Enquanto todos podem escapar. Garp é um dos meus personagens favoritos. Mas eu sempre digo que tanto ele quanto o Shanks que eu também gosto muito. São os dois que mais tem bandeiras negras de morte sobre as suas cabeças. Eu realmente me importo com o Garp se ele morrer tá. Mas eu ficaria triste claro se o Garp morresse apenas para alguns secundários aí. Com exceção do Alkijin nessa ilha aqui. Duvido que o Oda faça uma maneira genérica para matar um personagem desse calibre e tão adorado. A morte do Garp se acontecer tem que ser equivalente a do Barba Branca ou Dain até mesmo a Roger e sua execução para ser no mínimo respeitoso. De jeito nenhum o homem que derrotou o Rox lutou de igual contra a Barba Branca e o Rei Pirata pode acabar emboscado por alguém como sei lá um avalo bizarro. Bom no fim ele pode estar caído. Mas já vimos situações como essa com Luffy e esse é o avô dele. A luta ainda não acabou. Agora uma coisa legal é o nível de poder da Alkijin. E fico feliz de ver um almirante indo com tudo. E também me faz confirmar que a Kainu é sem dúvidas o marinheiro mais poderoso dessa era atual. Está implícito que a Alkijin é pelo menos igual. Se não mais forte que o Garp nesse ponto que acabou enfraquecido pelo golpe do Shiryu. Além disso há muitas evidências ao longo da história de que as lendas do passado já não são tão fortes quanto costumavam ser. Como o próprio Rely diz após aquele confronto com o Barba Negra na Ilha das Amazonas. Se o Garp estivesse no seu auge certamente derrotaria a Alkijin. Mas esse tempo passou. Duvido que ele pudesse lidar inclusive com todos os piratas do Barba Negra de uma vez mesmo no auge. E agora ele está envelhecendo. O tema de One Piece é que o alvorecer de uma nova era está se aproximando e Garp é um dos últimos remanescentes reais da era antiga da marinha. O resto está morto, preso, derrotado ou aposentado. Garp caindo aqui seria efetivamente ele tentando fazer o que o Shanks fez. Apostar em uma nova era de fuzileiros navais com Kobe liderando eles. Ele pode chegar vivo sim ao final da série. Mas quem sabe justiça vai prevalecer Garp diz. Mas é claro que vai afinal quem ganhar esta guerra torna-se a justiça. Que episódio fantástico né galera? É muito legal ver um pouquinho das origens da força desses dois. E é legal ver que o Alkijin parou em algum momento os treinamentos dele quando ele virou o Almirante. Só que o Garp continuou por toda a sua vida. É um treinamento de uma vida inteira. E por isso que os socos dele são verdadeiros impactos galácticos. Eu queria muito ver um confronto dele. Eu acho que essas lendas do passado, Roger, Barba Branca, o próprio Garp. Eles não conseguiam lutar com força total porque nenhuma ilha aguentaria. O Barba Branca se ele usasse o poder da fruta ele afundava. Ele morria junto. O Garp faz o que? Dá o impacto de uma galáxia ali que só que metade da força dele já serviu para destruir toda a cidade de Ratnozu. Então eu acho que eles não conseguiam nem com tudo. Com todo o potencial de força. Tinha que ficar meio contido né? O que é bem legal. E ficamos ansiosos para ver quem vai equiparar esses poderes agora. É isso. Essa é a origem do poder do Garp. 10 mil socos todo dia para liberar o estresse porque seu filho está causando problemas. E o seu neto também. Gostou desse vídeo? Deixe o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.